Olha só lá ao fundo, temos alguns Triceratops migrando, olha que bonito! Essa imagem é muito linda, sério, tem três Triceratops, eles estão subindo a montanha agora, olha lá, tá passando um no meio da floresta, que bonito galera, que bonito, sério mesmo. E a gente tá aqui ó, pequenininho, deitadão aqui, bem de boa, olha lá, tá passando mais um Triceratops, eles estão subindo a montanha, provavelmente indo para a montanha dos Trikes, que eu acho que é por aqui, eu acho que é, enfim, aqui embaixo tem o pântano, eu acho que eu vou seguir eles, para falar a verdade, olha lá eles ó, olha lá ó, são três, passando ali para o outro lado já, belezura, eu tô aqui 0624, bora lá, tá ficando de noite agora, eu vou utilizar até essa noite ao meu favor para chegar mais perto ali em cima, então vou fazer o seguinte, eu vou subir ali na montanha, tentar chegar perto dos Trikes né, tentar chegar na montanha dos Trikes, e aí eu vou deitar no meio da floresta e recuperar, recuperar eu digo, né, recuperar tudo aqui que eu preciso para chegar no 1. Ah, agora eu entendi! Beleza, vamos indo reto aqui, tentar chegar neles lá, e bora lá, bora. O dia já raiou, e eu estou aqui agora morto de fome, como vocês podem ver aqui ó, estou 16%, caraca, é lamentável. E olha só, já cheguei aqui ó, na montanha dos Trikes, ali em cima, tem, opa, tem alguma coisa vindo aqui, peraí, tem alguma coisa aqui no mato, ó, tá passando, eu acho que é um filhote, tá, foi para lá, beleza. Ali em cima tem um tiranossauro Rex, ele está intimidando os herbívoros que estão ali, aqui também tem um espinossauro, deixa eu ver o que tem mais em volta aqui ó, não, não tô vendo nada. Tá o Diaboceratops ali, eu acho que junto com o seu filhotinho, tem uma coisa ali atrás dele, eu acho que é filhote. E, bom, aqueles Triceratops, eles acabaram subindo ainda mais, estão lá em cima, e tá o Teresinossauro aqui conversando com o tiranossauro Rex. Eu acho que eles estão trocando uma ideia aí para não se atacarem, e eu preciso comer urgentemente. Olha só, quanto que eu tô agora? Deixa eu ver. Eu tô agora com 13, caraca. Vamos lá, bora, bora, bora. Vou procurar uma comidinha aqui para a gente. Eu tô com fome. Na realidade, parece que tem outro filhotinho aqui ó. Ali ó, outro Diaboceratops pequeno. E ó o Trike vindo aqui, calma aí Trike. Amigo cara, nem deu bola. Passou aqui o Maia também, tá passando ali alguns outros pequenos. Olha, tem filhotinhos aqui. Muito interessante. Como aquele filhote de Triceratops que a gente pode caçar. Mas vai ser complicado ficar um cinza fibro aí. Mas tudo bem. Não, falando sério agora, eu tô com muita fome. Olha ali ó. Eu já vou começar a tomar dano. Eu vou ter que entrar no meio dessa galera aí e tentar caçar um filhote. Assim eles vão deixar a carcaça para mim. Só que o problema é como que eu vou caçar no meio deles. Complicado. Vou ter que vir aqui na manha ó. Por trás aqui, bem tranquilo. Verificar se dá para atacar mesmo. Deixa eu ver. Ficar agachadão aqui ó, os Tiranossauros Rex lá. O problema é que os Tiranossauros Rex, eles não estão com carcaça. Assim eu poderia entrar lá e tentar pegar uma carcassinha né. Entrar no meio deles. E olha o filhote lá que passou do nosso lado. É o Alossauro Pequeno. Olha lá ele ó. Pena que a gente não pode caçar. A gente é muito fraco. Tem que ser filhote mesmo. Deixa eu ver. Olha o Trike, olha o Trike. Calma aí Trike. Beleza, passou por mim, ok. Vamos ficar de olho aqui ainda. Eu tô achando muito perigoso. Olha lá o Meliante. Tá subindo ali bem tranquilo. Tá, tá os outros herbívoros aqui atrás. Tem um que tá sangrando eu acho. Porque tem ali um sanguezinho no chão. E aí? Tem um ninho lá em cima. Ah, velho. Vou correr aqui para o outro lado agora. Vamos ver. Bora, 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 bora. Acelerar aqui. Olha o Diablo tá de olho em mim. Tem um ninho ali de Diabos Ceratops. Caraca, eu só tinha visto os pequenos. Não tinha visto o ninho. Olha o Trike me ameaçando. Caraca, me mandou agressividade aqui. Calma aí, Trike. Só tudo é passagem. Olhando em volta aqui o que eu vou fazer. Eu aqui tô sofrendo. Tô magro. Olha a magreza que eu tô aqui. Eu sou o esqueleto. Eu tenho que cuidar também ainda os filhotes de carnívoros que estão aqui. Como aquele halossauro e o Tiranossorrex ali, ó. Eles podem tentar me pegar. Vai ser complicado, galera. Complicado. Hum, difícil. Muito difícil. Tem mais alguma coisa aqui em volta? Não. Eu vou tentar dar uma investida ali no filhote, então. Vambora. Se não der, a gente desiste. Porque agora ou nunca. O filhote tá lá, ó. No meio deles. Ah, se eu fosse um adulto. Ah, se eu fosse um adulto. Olha ali, ó. 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 Olha só. Caraca, galera. Não, não tem como, galera. Não tem como. É impossível. Se eu for ali, com certeza eu vou falecer. Você ainda está muito fraco. É, galera. Tá, então a gente desiste. Não é pra ficar rodeando em volta aqui e nunca atacar, né? Vamos desistir e já tentar uma outra coisa. De repente pegar aquele filhote de halossauro mesmo lá embaixo. Vambora. Vai ter que ser ele, né, galera? Infelizmente. Será que conseguiremos derrotá-lo? Não faço ideia. Vambora. Correndo aqui, ó. Tudo em velocidade. Passar no meio aqui, ó. E... Ó, são dois. Ih, rapaz. É um giga e um halo. Ih, tá. Vou deitar aqui só pra recuperar um pouquinho e daí a gente vai. Vai, filhão! Ó, qual é que é o cara aqui, ó? Qual é que é o cara vindo aqui? E aí? Como é que tu tá? Tudo bem que há dois segundos atrás eu tentei, né, eliminar ele. Opa. Comecei a tomar dano agora. Ih, é agora, galera. Agora ou nunca. Pra ir pra cima. Cadê os caras? Eu me distraí ali com o diabo do Ceratops, filhotinho. Ali tá ele, ó. Beleza. Bora, 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 bora. Tá ali deitadão. Vou chegar por trás aqui, ó. Dá mordida e sai correndo. O halo é mais devagar, então vai ter que ser ele. Aproveitar que ele tá deitado também. Aqui, ó. Foi... Caraca, o tamanho do bicho, velho. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Vou morder. Morde, 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 morde. Morde, 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 morde. Caraca, eu vi do nada ele saiu correndo. Aí, ó. Ó, cola nele. Vou colar nele. Será que eu vou conseguir? Não sei, cara. Não faço ideia. Vambora, morde. O problema é que é uma mordida dele e eu já era. Vamos. Ele tá nem machucado, galera. Ele tá nem machucado. Aí, ó. Morde, morde. Beleza. Nossa. Quase pegou. Quase. Eu tenho que eliminar esse aqui. Alguém me ajuda. Sei lá. Vai ser complicado. Olha só. Ele tá tomando muito dano. Se pá, eu vou cair antes dele. Ele tá machucado? Não. Tá. Uma hora ele vai... Galera, olha isso. Essa situação é triste. Ele tá mordendo, ó. Tá tentando. Tá dando umas mordidas ali. Aí, vai cair. Ó, ele tá machucando. Ele tá machucado, galera. Ó, ele tá machucado agora. O cara tá brincando ciranda, cirandinha aqui. Aí, já deu umas mordidas nele. Umas a mais agora. Vambora. Eu tenho que cuidar pra ele não parar, né? Tipo, do nada. E aí, ele acabar me acertando. Nossa. Nossa, que susto. Aí, ó. Aí, vou morder. Aí, morde, morde, morde. Vai, vai, vai. Ele parou. Vai. Vai. Eu acho que eu vou conseguir. Caraca, tá passando ósseos tiranossalos rex aqui. Teresina e tudo. Olha só. Chegou no meio da galera aí. O tiranossalos rex ameaçando e gritando. Loucura. Ah, os tiranossalos rex, ó lá, ó. Acabaram de conseguir derrotar alguém. Mas, eu consegui derrotar o meu aqui agora. Vamos comer. Muito bom. Ele desistiu. Ele viu que não ia conseguir me derrotar. E agora já era. Caraca, galera. Numa caçada frenética e épica. É, tudo bem que no final ele meio desistiu mesmo, né. Que nem eu falei. Mas, foi difícil, galera. Ele tentou me eliminar. Vocês viram. E lá em cima os tiranossalos agora estão com uma carcaça. Só porque eu estava caçando aqui, eles decidiram caçar também. Ha. Tá louco. E tá vindo o diablinho ali, ó. Falar comigo. Tá, vamos comer aqui. Olha o Dilo passou correndo. Cara, que susto. Eu achei que o Dilo ia vir pra cima. Tá bom, tá bom. Calma. Tranquilidade. Olha o diablinho aqui do lado. Passou ali. Vou estar protegendo. Tudo bem. Tá certo. Tem que proteger mesmo. E olha a demora que é pra eu me reabastecer. Nossa. Ainda tô mordendo aqui. Só agora tá crescendo. Beleza. Ó o diabo aqui vindo. Calma aí, diabo. Amigo. Aí, mandou também amizade. Aê, galera. Muito bom. Caraca, um filhote. Deuta conseguiu vencer um alossauro filhote. Mas, né, grandinho até. Dá amizadezão aqui. Aê. Agora eu chego e tomo água. Ali do outro lado, a fêmea espino fez um ninho. Então, ela tá querendo proteção, né. Provavelmente outro espinossauro deve estar chegando aqui. Um espinossauro macho pra ajudar ela. E tá o acro ali do outro lado mandando ameaça, mordendo o chão. E o cara é filhote ali, ó. É um acro filhote. Aqui tá bem movimentado. Bom, pelo menos agora, né, tá tudo certo. A gente conseguiu aqui uma caçada épica. Conseguimos também achar aqui o grande aglomerado de dinossauros. O que é muito bom. Assim, a gente pode caçar futuramente novamente. Quando estiver maior. Agora a gente tá 824 D1. Tem um galimimotrolador ali do outro lado. Tá, minha carcaça tá ali embaixo. Mas eu não vou ficar na carcaça. Claro que eu vou ficar ainda com ela, né. Óbvio. Vou me esconder aqui no meio do mato. Porque, né, sei lá. Vai que chega alguém tentar me eliminar. E o acro ali tá querendo pegar a carcaça, eu acho. Fez um ninho ali, ó. Eita, nossa. O cara fez um ninho perto da minha carcaça. Já vim de tudo. Vai me expulsar depois. Vamos recuperar aqui, galera. Fica escondidão. Eu acho que o Dilo tá tentando atacar os filhotes. Eu tenho quase certeza. Ele tentou dar uma investida ali no filhote de galimimimos. Sim, tem um filhote de galimimimos ali. Não sei se vocês enxergaram. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aí aqui. Espero que você tenha gostado. Se divertido. A gente aqui já se recuperou até. Claro que eu ainda preciso recuperar a minha estamina. Mas, tudo bem. Ó ali o Austroaptor passando correndo. Eita, nossa. E, bom. Vou voltar aqui pra carcaça. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.